o que é meu controle queria baixar mais boa noite gente tudo bem já tem alguém aí tem caixa papéis e arte artesanato alguma coisa assim ateliê bete luz aluleno o enzo tá aí vou falar para o luca isso que você tá aqui ateliê mais de luz também tem uma história linda de depoimento que gravou né e para o concurso cíntia siqueira a cacedran o anjo cacedran né cá a cíntia siqueira que eu já falei a bete aleixo o evan evan souza priscila marques a ju monteiro também tá sempre presente né ju a zoraide a veroca de man nossa super convidada de hoje boa noite nath dantas a arte da lu aí gente como é diferente fazer aqui no instagram a gente sempre faz lá no face né é diferente aqui mas a gente vai se adaptando e essa é a primeira de todas as outras que virão todas as quintas-feiras às 20 horas então a gente vai tudo adaptando tá bom a lua abriu mas a de terça continua que é o passo a passo tá então essa daqui é só para agregar ao passo a passo que a gente faz tá bom a raquel ramos patrícia fofão a gente não enxergo meio de longe tá kátia passou silvia o mmf artesanatos aí sonderline artesanatos boa noite a noa tá assim é a dona beatriz gente então muito boa noite para vocês a pura amor também tá aí e a lei né a gisele a bastante gente lá do face então quem é novo também aqui no instagram que não tem o face boa noite seja aí todos muito bem-vindos obrigado por vocês dedicarem aí o tempo de vocês nessa quinta-feira né gente é para alguns horários de jantar para outros horários de jantar já passou é mas é sempre muito a ticóia tá aqui também e para alguns ainda vai ser mas enfim é o tema que que me trouxe aqui hoje gente para conversar com vocês vai ser é uma nova como eu posso falar aqui fala não é uma maratona não é um novo sistema assim de live que a gente chama de artesanato é vida quem aí me acompanha me segue sabe que lá no facebook a gente tem um grupo né artesanato é vida onde a gente compartilha passo a passo compartilha peças compartilha histórias compartilha momentos então a gente quis trazer um pouquinho de lá aqui para o gente também para que a gente possa compartilhar com outras pessoas histórias que fazem com que a gente cresça com que a gente evolua né claro linkado aí ao artesanato que o artesanato ele realmente é vida ele cura pessoas ele faz com que a gente conheça pessoas é faz com que a gente saia da nossa zona de conforto sem contar que a gente trabalha ali com aquela faz né nem nem trabalhar faz algum tipo de artesanato até desenvolve aquela habilidade é manual e a gente faz alguma coisa a gente olha e fala caraca aquilo que eu fiz então isso dá um grande reconhecimento né para gente seja em qualquer área e é exatamente o que eu quis me mostrar para vocês hoje é como a gente marcou aqui vou trazer uma convidada uma convidada super especial e além de minha amiga que se tornou minha amiga a vera ela é foi aluna do primeiro live que eu fiz da primeira turma ela foi praticamente uma das primeiras adquiriu lá em o artesanato em 2016 né a gente começou 2016 ela faz parte aí como muitas outras que eu tô vendo aqui também né que fazem parte que começaram lá de trás a vera é uma delas ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês uma história de superação é ela tem a história dela várias pessoas têm as suas histórias e cada quinta-feira a gente vai trazer uma pessoa uma aluna uma convidada diferente para mim contar aí a sua história como se superou que eu acho que isso motiva bastante as pessoas na terça-feira que a gente fez a live é lá do passo a passo a gente começou a falar um pouquinho sobre isso que o artesanato fazer de bom para nós e o pessoal gosta né então tipo assim nós mantivemos a audiência falando sobre isso então é um assunto que rende muito é numa única live a gente não conseguiria falar tudo mas a gente pode trazer a cada semana é uma pessoa diferente com histórias diferentes com temas diferentes e conhecer a superação de cada um que eu tenho certeza que vocês vão conseguir se identificar em cada uma dessas pessoas tá bom a Isa também chegou aqui a Sandra Nogueira também a minha Rosângela chaveça isso a Elisa Proença Elisa sua caixa já chegou mulher olha o correio do trabalho viu e tá travando o Lu tenta entrar e sair e eu tô aqui no lugar que a minha conexão é a melhor de todas eu tô aqui na casa justamente para não cair é a gente tá vendo aqui nos outros aparelhos tá normal tá bom eu quero saber se o áudio tá bom gente senão eu corro ali pegar o microfone para colocar aqui ai que bom tá bom Elisa graças a Deus então o seu e o da Lúcia chegou do resto das meninas não chegaram ainda acredita através do Life artesanato nasceram muitas artesãs top exatamente a gente vai falar sobre isso cá e é isso que eu quero compartilhar com vocês que a gente recebe diariamente é pessoas falando assim ah eu comecei no artesanato eu faço alguma coisa eu não consigo evoluir eu não vou para frente é então a gente vai falar sobre muitas coisas eu não consegui atingir ainda o resultado que eu queria é então a gente vai mostrar histórias para vocês de que quando a gente quer algo a gente consegue tá isso não é conversa isso é fato e é comprovado que quando a gente quer alguma coisa a gente consegue sim é só a então a gente dá um passo de cada vez que a gente chega lá beleza antes de eu chamar a Vera o áudio tá baixo pega o microfone também tá lá na isso gente antes então de eu chamar a Vera aqui para gente começar né porque Instagram ele tem tempo né para gente tá fazendo isso é aqui embaixo ó tem essa setinha tá vendo isso daqui é para compartilhar então compartilha aí a live com as amigas que vocês acham que vão gostar ou que assim ah gosta de artesanato e uma motivação a mais então aqui embaixo ó compartilha com elas tá bom para elas poderem assistir a essa live aí também tá bom ai Elisa saudade também dos works presenciais viu exatamente ai gente quando isso tudo vai acabar hein já 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 né boa noite Glória tudo bem gente deixa eu ver como que eu faço para eu chamar então aqui a Vera o Fábio foi pegar ali o meu microfone aqui aqui Vera estou enviando a solicita aqui ó oi pessoal falou oi ai gente queria ter dado um banho nela ter deixado ela bonitinha a lá a Vera chegando deixa eu pôr o microfone para ver se o áudio melhor dessa vez eu vou conectar tá gente aqui ó um pouquinho da câmera ai Vera toda chique primeira vez que assiste quem é que falou que é a primeira vez que assiste ah pelo insta o Rafael o que que eu fiz aqui ai pronto a setinha a setinha a Bia tá aqui falando que a setinha é o famoso aviãozinho é Fábio eu não tô conseguindo escutar a Vera Lívia ah agora ela falou é mas eu não estou me vendo a imagem aparece ai para vocês eu não estou me vendo eu só vejo você pra mim tá todo mundo vendo a Vera pra minha que tá aparecendo no celular do Fábio também tá aparecendo a Isa tá falando que tá aparecendo a Claudinha falando que a Vera está linda que está aparecendo eu não estou me vendo jura você quer tentar sair e entrar de novo pra ver se você consegue se ver eu acho que seria melhor então tá então vamos lá vamos tentar de novo vou fechar você aqui e chamar de novo tá aproveitem aproveitem para mandar um aviãozinho gente aproveitem ai para mandar um aviãozinho para as amigas porque a história da Vera é show de bola mandei vamos lá consegue se ver agora não 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 fica será que se eu pedir para participar não fica está tudo escuro metade da tela está escuro tá então pede para participar vou fechar aqui aí pede você para participar alguém está perguntando se vai ficar gravado a gente vai tentar deixar salvo no IGTV que eu nunca fiz isso tá eu vou tentar se eu não conseguir ele fica salvo somente 24 horas né a gente vai tentar salvar e depois compartilhar nas outras redes sociais Lívia depois me responde por favor Patrícia o que que você perguntou amor não vi ah lá acho que a Vera pediu deixa eu ver aqui ai aparece para mim para enviar bom vamos ver aguardando Vera Oi e agora Vera não é estranho tá escuro bom então você vai assim mesmo você está linda morena e tudo de bom é bom de qualquer forma eu vou falar então não tem problema eu estou te vendo ah então tá Vera boa noite seja muito bem-vinda aqui no meu espaço você sempre é muito bem-vinda com as suas artes com a sua alegria de viver né e agora aí com o seu depoimento com a sua história com novidades que a gente vai contar aí aos poucos pro pessoal tá bom ótimo eu é que agradeço o seu convite é uma alegria é uma satisfação estar aqui e gratidão a todos que estão aí conosco hoje é muito prazeroso mesmo estar aqui você sabe da minha paixão por você inicialmente como professor e depois como pessoa né então é muito bom é maravilhoso mesmo estar aqui gratidão que bom minha linda obrigado viu é gente daqui como que eu faço para aumentar os comentários aqui para não aparecer só tá aparecendo de um em um não dá então eu vou tentar ver aqui depois eu vou aprendendo gente quem daqui não conhece a Vera ou não conhecia a Vera escreve aqui para a gente quem é a primeira vez que está vendo quem ainda não conhece o estilo de arte que a Vera faz ai tá o Erico Rocha ai tá ai amo os trabalhos dela acho que é o José Ribeiro né que tá falando a Pathy conhece a Claudinha tá falando que conhece a Andréia boa noite a Tereza tá falando que não conhecia Camila falando que não conhecia também que é a primeira vez difícil não conhecer né Elisa olha lá pessoal falando que conhece a Vera arrasa ai gente arrasa mesmo arrasa mesmo que é com muito orgulho né Vera que eu acho que hoje a gente pode falar sim quando eu comecei no artesanato quem aí conhece né da história deixa só o Luca vir falar um oi aqui que ele quer falar um oi para vocês vem aqui a irmãzinha já falou fala você também olha a Vera ali ó oi Vera ai que saudade do Luca lindo quem me conheceu lá atrás gente sabe que ou quem é novo né aqui a minha história com o artesanato ela começou com o biscuit por uma maioria do destino né Vera começou com o biscuit quando a minha mãe faleceu a minha irmã na época ela estava grávida ela é da área médica e ela que acompanhava a minha mãe exames terapias e tudo mais e com a gravidez ela não pôde ir né então eu que passei a acompanhar de perto tudo isso e aí quando ela faleceu dá aquele choque né então para que eu não surtasse fui até uma loja de artesanato com uma amiga e comecei a fazer o biscuit porque eu achei que a gente fazer alguma coisa com as nossas mãos não era possível né e aí ali eu vi que era possível e que tudo deu certo como todo mundo que mexe para artesanato pulei por vários temas até chegar na pintura em madeira né fazendo aí as minhas aulas mudei de cidade para algumas alunas presenciais comecei a fazer alguns vídeos e foi aí que eu fui vista pela internet a gente fala pois na internet né todo mundo vê todo mundo tem acesso aí surgiu a oportunidade dos cursos online a Vera foi aí uma das primeiras da primeira turma do Life Artesanato o Life Artesanato ele é um curso que eu fiz assim que ele era para ser uma coisa acabou se tornando outra que ele virou um curso super completo tinha mais de 70 aulas né Vera a gente passava por todas as etapas e até a gente chegar no dia de hoje mas eu quero pedir para que a Vera se apresente Vera o espaço é todo seu seja muito bem vinda bom então né para quem chegou agora gratidão por vocês estarem aqui eu sou muito grata a Lívia porque em 2016 eu já advogava há 34 anos eu ainda advogo tá eu ainda tenho meu escritório e eu era também fui 28 anos procuradora da câmara então eu trabalhei muito na minha vida eu trabalhei muito mesmo e depois de 34 anos de escritório eu me sentia cansada e eu queria parar mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa aí eu passeando pelo YouTube eu vi um vídeo da Lívia e eu até falei isso no meu depoimento lá que eu fui uma das vencedoras do Life 1 né é porque eu fiquei apaixonada pela didática eu sou uma pessoa super prática né a vida muito agitada então eu fiquei encantada com aquilo e aquilo me levou a procurar mais vídeos e eu acabei descobrindo o Life 1 e a partir daí eu não parei mais eu comprei todos os cursos até o Life 2 agora a Festa do Estêncil enfim que eu estou fazendo as aulas eu não parei mais de fazer artesanato porque é um o Life 1 o Life 2 é curso que para quem nunca tinha feito eu nunca tinha feito nada em madeira nada desse tipo de artesanato eu fazia tricô crochê mas eu nunca tinha feito então eu consegui fazer fazer as peças do início até o final e ter uma peça pronta então eu achei assim fantástico isso e quando eu comecei a fazer as peças elas foram ficando prontas e foram ficando bonitas eu fiquei encantada eu fiquei maravilhada e a gente é muito bonito do que a gente faz né Vera com certeza e eu não parei mais como era assim a sua vida o seu estilo o seu jeito antes do artesanato entrar na sua vida como era? então isso veio aconteceu num momento eu acho eu acredito muito na energia do universo tá eu acho que aconteceu nesse momento eu tinha que ser eu tava querendo parar e de repente foi de 2016 até agora até um pouco antes já estava um pouco complicado aí foram muitos problemas de saúde na família do meu irmão faleceu minha mãe aí adoeceu porque já tinha bastante idade o meu marido adoeceu eu fiquei cuidando dos dois assim situações bem complicadas situações bem complicadas que eu eu tive que até por orientação profissional encontrar uma válvula pra eu me manter bem pra eu conseguir passar por aquilo sim e aí eu passei a fazer mais o artesanato nas horas que eu tinha de folga digamos assim aí eu parei mesmo com o escritório assim de pegar causas novas né só terminando que já estava começado e aí eu passei nas horas vagas eu consegui fazer muita coisa e eu fui pesquisando eu fui me apaixonando cada vez mais e fui descobrindo outras coisas mas com certeza sempre eu gosto de ver suas aulas os seus vídeos porque a forma como você ensina clareia muito as coisas eu fico encantada com o artesanato que pra mim parecia tão difícil e de repente não é entendeu não é porque a Lívia faz e não fica uma advogada né que tem todas as sentenças todas as causas e falar isso pra mim é é fantástico então você resolveu investir assim no artesanato por conta de todas essas deficiências acho que a gente pode chamar assim né que você teve de cuidar do seu marido da sua mãe então você se apegou no artesanato pra que você não surtasse é mas não parou por aí porque é eles né doenças graves minha mãe com bastante idade a doença do meu marido era grave os dois faleceram então minha mãe e ele diferença de 40 dias então o ano passado de 2019 foi um ano complicado pra mim porque quando você cuida de pessoas durante 24 horas e de repente eu fiquei sem os dois ninguém mais precisava de mim foi uma situação assim muito estranha até pra sair de casa tinha dificuldade então o artesanato me ajudou muito porque aí o que eu fazia ficava fazendo artesanato aqui e quando eu achei que aí eu ia começar a sair que foi no começo desse ano aqui bem no comecinho eu acabei recebendo um diagnóstico de uma doença né que eu estava com câncer na na tireoide e aí então o mundo realmente desaba né porque mas aí como se não bastasse é eu tinha uma cirurgia marcada pro dia 19 de março aí veio a pandemia aí no dia 18 me ligaram falando ó não vai mais ter cirurgia e eu passei os quatro meses é porque eu já fiz a cirurgia dois meses né esperando né algum momento de fazer a cirurgia de resolver essa situação e enquanto isso eu fui fazendo artesanato e eu sempre eu acordo pela manhã eu moro sozinha né meu filho ficou aqui na pandemia mas hoje ele mora em Bauru então só um filho então eu moro sozinha então todas as manhãs eu acordo o que eu vou fazer eu tenho a minha bancada ali ela tá pronta aí eu vou pra lá e faço uma peça e aí isso assim você acaba não pensando em nada entendeu você acaba se dedicando aquilo e eu faço com muito amor e eu eu gosto de criar então realmente o artesanato pra mim nesses últimos quatro anos foi assim tudo que eu podia querer pra passar bem por tudo isso que eu passei entendeu inclusive o meu problema de doença sim mas graças a Deus hoje você está boa você está curada né isso que é o mais importante né você fazendo o que você gosta a gente percebe que você coloca muito amor e muito carinho nas peças que você produz né que é um estilo bem diferenciado mas antes da gente entrar nesse nesse assunto eu queria só finalizar com você o live e assim você disse que você me achou aí pela internet né é e por que que você decidiu fazer exclusivamente o live né porque a gente sabe que tem bastante vídeos né por aí pelo YouTube se a gente passear a gente é ver bastante coisa porque especificamente além da didática tem alguma outra coisa que te chamou atenção sim porque eu não sabia nada de artesanato então eu precisava de algum de um curso que me ensinasse desde o início e foi isso que eu vi no live entendeu é então eu aprendi tudo ali eu não sabia nada nada de artesanato até eu fazer o live por isso eu escolhi quando eu vi o conteúdo do curso eu achei que aquilo ia ser suficiente para que eu pudesse fazer minhas peças para que eu pudesse tentar pelo menos fazer alguma coisa nesse tipo de artesanato e deu super certo então você sente que isso foi fundamental para você com certeza não sabia nada 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 que assim eu tenho um estilo você fez o curso que você não sabia nada e o seu estilo hoje ele é completamente diferente né ele tem a sua característica ele tem a sua marca registrada e assim a gente consegue ver claramente meu aquilo é da Vera né que a gente ainda brinca né entre a gente nos grupos que às vezes a gente vê uma peça você não precisa nem falar quem é artesã por ter a personalidade por ter características cada um aquela foi de pulando aquela foi de ciclando não é? sim mas como eu não sabia nem colar um guardanapo eu não sabia nada não conhecia nada não conhecia pincel não conhecia tinta nada absolutamente nada então para mim foi apesar de os nossos estilos serem diferentes hoje mas se eu não tivesse feito o curso eu se complexo é difícil é difícil você é porque tem muita coisa que só você fazer um curso você aprende você entende o que é assim e vamos buscar coisas novas né você se desafiar com coisas novas sim o Vera então além de te motivar assim você pode dizer que o curso assim o Life ele te trouxe grandes amizades você conheceu pessoas novas através do artesanato? muita gente muita gente é gente é muita gente que eu conheço hoje é é uma coisa assim fantástica e eu procuro na medida que eu posso conversar com todas as pessoas que me procuram entendeu? e eu fiz muitas amizades além da nossa né da Isa a Marina da Loucas por Caixas que também acreditou né no que eu fiz a Tânia que eu já vi passando por aqui enfim gente quase a maioria das pessoas que estão aqui né que que eu também conheço e muita gente que eu converso quando eu posso foi assim fundamental na minha vida minha vida antes e depois do artesanato com certeza que maravilha é porque tem gente que acha que artesanato é só uma coisa a gente tava até conversando com o Fábio agora é coisa de vovozinha né coisa que antigamente você ficava lá naquela monotonia todinha fazendo aquilo que não hoje tem muita coisa tem artesanatos de todos os tipos de todas as todas as classes sociais fazem né o artesanato então hoje ele não é aquela coisa ultrapassada né Vera e hoje nós temos os amigos virtuais mas quando a gente vai eu já fui né algumas fazer aula presencial dar aula então você conhece as pessoas nossa tanta gente que eu conheci né através de work gente é uma delícia é uma coisa assim maravilhosa é o que o que dá como é isso fala perguntou aqui você dando aula explica é pois é olha só a gente eu acho que quando você vai construindo as coisas com amor é você não precisa fazer nada as coisas vão acontecendo sabe mas é isso aí vamos então hoje você se considera uma professora de artes eu não me considero uma professora mas assim eu faço algumas coisas que muita gente quer saber como é e a partir do momento que eu puder dizer e mostrar como eu faço eu acho fantástico isso é nem todo mundo para essas pessoas que estão querendo fazer alguma coisa que estão querendo pegar o caminho do artesanato que você tem a dizer para essas pessoas faça porque fazer arte fazer trabalhos manuais gente é uma coisa você conversa com Deus nessa hora é uma coisa fantástica sabe o momento em que você fica ali quieto criando é é maravilhoso é e assim quanto mais você faz mais você se aperfeiçoa e estude e assiste e faça curso mesmo eu acho muito importante todos eu aprendi isso com você que todo dia a gente aprende alguma coisa sim a gente aprende com algum a gente aprende com um professor a gente aprende aprende com pequenas experiências às vezes um novato não é faz às vezes alguma coisa diferente do que a gente faz e a gente aprende ali naquele momento né de uma forma diferente a fazer aquilo que a gente está habituado mas de uma forma mais fácil mais segura então isso faz com que a gente acabe acabe criando as nossas próprias técnicas o nosso próprio jeito de ensinar e é que nem você fala olha eu já tive assim a oportunidade de participar de uma aula sua lá na loucas por caixas acho que foi no seu primeiro work né que você deu foi eu te conheci pessoalmente que eu não te conheci pessoalmente era só no online mesmo é e que lá você falou assim gente não sei ensinar direito só façam não tem uma regra é o que der certo vocês vão fazendo vão fazendo que no final sai então eu acho que é bem isso né você não se prender é que nem eu falo sempre no artesanato ele não tem uma regra ah você tem que fazer assim você tem que fazer assado você tem que fazer o jeito que dá certo que funciona pra você e é bem assim? é isso mesmo eu não gosto de nomes eu não gosto de eu acho que eu vivi tanto tempo com palavras que hoje eu gosto de uma coisa mais livre você fez deu certo ficou harmonioso ficou bonito é o que basta entendeu é o que importa às vezes você faz de uma forma mas eu não consigo fazer daquela forma mas eu tenho uma forma de fazer que vai ficar tão bonito quanto exatamente e muita gente tem medo né do desconhecido porque acha que tem que seguir exatamente aquilo é não tem que estar aberto pra aprender e pra mudanças então é isso que você diz pro pessoal o que quer fazer artesanato esteja aberto acho que a gente pode falar assim né sim ai que maravilhoso é isso mesmo é isso mesmo isso é então gente como vocês puderam ver eu não estou conseguindo ler muitos comentários mas estou lendo tanta coisa bacana que eu acho que depois a gente consegue ver os comentários né é é bastante coisa legal então acho que a gente pode fazer um resumo da Vera que ela estudou advocacia por muitos anos trabalhou muito né Vera muito mesmo em várias áreas é se realizou profissionalmente como advogada mas que você teve mesmo o seu prazer de vida conhecendo o artesanato e fazendo aquilo que você ama aquilo que você gosta e que fez você se tornar essa artesã essa professora essa mulher que você é hoje e que vai para a Rússia vou vou é o foco é esse é e que era uma aluna que começou do zero né não conhecia nada criou né criou o estilo próprio né falo até para todo mundo gente crie os seus próprios estilos no começo a gente não conhece muito a gente quer fazer igual do professor quer mas tenha a mente aberta para criar o seu estilo para ter a sua personalidade colocar o seu jeitinho ali em cada peça que você faz então a Vera hoje ela é essa mulher que passou por todas as fases que se encontrou ela passou pela fase dificuldade isso é passou pela dificuldade né Vera de um momento difícil em família em família buscou conhecimento buscou conhecimento foi atrás do curso estava aberta né para aprender se superou criou o seu estilo e hoje é Vera de Man e dá aula quer dizer que ela também é e dá aula e dá aula sem você não tinha pretensão de dar aula né Vera você queria somente aprender a fazer artesanato né não é era só um passatempo que eu queria nunca tive pretensão de ensinar nada porque eu não sabia nada eu não sabia nada nada não tinha nem noção nenhuma as coisas foram acontecendo assim eu acho que sei lá eu me abri para isso né mas eu não tinha pretensão disso e mas aconteceu e eu também se acontece eu vamos fazer as portas vão se abrindo a gente vai entrando lógico lógico com certeza a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem que as vezes ela pode não bater duas vezes na porta não é mesmo com certeza então vamos lá ver o que que o diretor está falando para a gente passar agora né que a Vera também está fazendo renda está ganhando dinheiro sim né Vera você vende bastante as suas peças né vendo vendo faço faço peças por encomenda sempre nesse estilo que eu gosto né mas eu vendo já tive a loja ativa no elo 7 eu vendi tudo que estava lá e agora eu vou estou reabrindo hoje eu comecei a cadastrar as peças novamente é vendo sim então essa é uma outra renda que você tem que você é que você ganha com o coração aberto né fazendo aquilo que você gosta e ainda a gente ganhar um dinheirinho que seja para a gente comprar o nosso produto de artesanato né aquilo que a gente gosta que a gente gosta de coisa boa né Vera com certeza e você também dá suas aulas seus works você também cobra por isso então acabou juntando sim dando aí uma outra profissão né sim é dá para para você fazer né uma outra uma carteira aí recebendo de aulas de work dá dá sim com certeza é só se dedicar é só se dedicar e querer né a gente sabe que que a gente trabalha bastante né é que tem gente que acha as vezes as pessoas procuram né a gente procura até você também fala assim ah mas eu faço e as vezes as coisas não acontecem é as coisas não caem do céu né que nem você mesmo falou você buscou conhecimento você foi atrás de oportunidades e tudo foi se abrindo e clariana a gente só não pode ficar parado né é eu sempre falo não é só no artesanato mas é na vida é eu não gosto de muito mimimi entendeu de reclamar eu nunca reclamei de nada eu sempre tive objetivos então eu queria fazer o artesanato eu fiz o artesanato algumas muitas pessoas começaram a me cobrar você não vai fazer você não vai fazer você não vai fazer live você não vai fazer aula você não vai fazer aí eu comecei a fazer alguma live e aí é a gente tem que ter objetivo você foca no objetivo e passa por cima de todo o resto entendeu é não pode ai não dá ai não consigo não esquece isso foca tem que ter foca o mais legal e as pessoas cobraram né disso você não dá aula você ensina quando eu comecei também lá atrás gravando os meus vídeos eu comecei bem amadora com uma camerazinha né bem antiga e só aparecia a minha mão e através das alunas que assistiam as minhas aulas elas falavam você tem que aparecer você tem que aparecer imagina eu só quero ensinar ali o que eu tô fazendo não você tem que aparecer para que as pessoas saibam que aquela mão que tá aparecendo quem é a pessoa que faz é você então eu acho que isso é extremamente importante então eu queria assim como tem muita gente que não te conhece eu queria que você além de estar mostrando o seu rostinho lindo para nós que você mostrasse alguma peça do seu estilo você tem aí eu separei uma peça aqui que é esse aqui olha eu não sei bom vê aí se dá dano para ver porque como eu não estou vendo deixa na altura da sua cabeça que aí dá para ver certinho ai que espetáculo nossa que linda fala um pouquinho dessa peça Vera então essa peça é no estilo que eu gosto gente é com relevos né feito com forma de silicone e massa para vestir aqui é carimbo pintura mas é uma composição como eu gosto de chamar de suntuosa tá então as peças que eu gosto é nesse estilo aqui é tá vendo você já tem até um adjetivo próprio que quando alguma outra pessoa ouvir falar uma caixa suntuosa vai saber que é da Vera é é esse estilo que eu gosto que eu tenho facilidade em fazer tá faço outras técnicas mas eu gosto muito dessa é você praticamente ressuscitou o biscuit né eu acho que para para nós assim porque quem pensa no biscuit que nem no meu caso quando eu comecei lá atrás eram os potes de bolacha de para guardar açúcar café eram coisas assim bem singelas né bem poucas perto da grandiosidade que hoje o biscuit se transformou quando ele é colocado é de uma maneira bonita claro e harmoniosa numa peça como foi o estilo que você mostrou e trouxe à tona aí para todo mundo né eu acho que os moldes eles reviveram né de uma maneira completamente diferente que ninguém jamais imaginou é eu como eu não conhecia o artesanato antes né eu nunca nem tinha tempo para isso porque eu trabalhava muito é quando eu eu comecei a querer fazer alguma coisa de textura e de relevo eu comecei a buscar e e me encontrei na na massa para biscuit eu gosto muito da textura gosto de trabalhar com ela então mas a gente vai descobrindo coisas novas né Oi você mistura bastante coisa nas peças além do biscuit você coloca muita pedraria papel guardanapo aí você usa as borboletas flores você vai colocando e fica harmônico né é para você ter uma ideia eu não gosto de fazer duas peças com a mesma técnica eu faço uma com uma técnica a próxima tem que ser diferente ai e é eu acho que tem que diversificar e dá para fazer composições muito bonitas até porque a gente vai treinando outros estilos né sim é isso mesmo alguém aqui está falando que chegou quase no fundo do poço deixa eu ver quem que é aqui que falou é que eu não sei ai olha lá eu não sei mexer nesse está virando é Nara Cristiana é isso cheguei quase no fundo do poço no fundo do poço a Lívia não sabe Manuela me salvou ai passou é Sandrinha Brito tudo bem minha linda gente alguém tem alguma pergunta aqui para a Vera porque a gente está a dona Tânia Islas está aí também acabei de vê-la aqui história linda mesmo da Vera gente ó quem conhece mais a fundo sabe que foi um momento mega difícil né Vera mas foi aí superado é eu queria que alguém tivesse alguma pergunta aí para fazer para a Vera para a Vera poder responder você está conseguindo ler os comentários Vera mesmo com a tela escura não não travou aqui eu não vou mexer porque eu tenho medo que aconteça alguma coisa não está travado ah tá não só vou pedir para o pessoal aguentar firme aí mais um pouquinho que eu vou ler alguns comentários aqui de algumas pessoas e já já a Vera tem uma super novidade para contar para vocês né Vera poderia deixar gravada essa live né para a gente claro depois poder ver os comentários é a gente vai tentar deixar no IGTV que eu nunca fiz isso né eu falei é a primeira experiência de live assim e agora toda quinta-feira a gente vai ter então a gente vai aprendendo né de quem Ju Ju Monteiro Ju Monteiro é a Ju está sempre aqui Vera de onde você tira as suas inspirações Vera de onde você tira as suas inspirações gente eu não sei é uma coisa muito às vezes eu olho para a peça eu acho que nem fui eu que fiz é às vezes eu é uma tipo eu estou vendo um vídeo uma pincelada um alguma coisa assim pintura eu penso eu vou fazer alguma coisa uma pintura desse tipo na verdade assim eu não procuro muito inspiração né tem muito artesanato tudo mais é não sei está tudo bem dentro de mim mesmo eu eu resolvo unir uma coisa com outra e aí eu estou fazendo ateliê isso ateliê da Cidinha ateliê da Cidinha elas fazem em alguma artesã você se baseia em alguma artesã para fazer suas peças não não eu eu vejo muito muito vídeo de ucraniana é da Grécia mas assim o material que eles usam lá é diferente então é diferente o trabalho que você consegue fazer pintura tal mas o que eu gosto por exemplo técnicas diferentes de pintura que eu vejo eu não vou fazer a peça igual mas eu vou usar a técnica da pintura é algumas formas e como eu trabalho muito com peça envelhecida é fora nesses vídeos a gente encontra muita técnica de envelhecimento eu acho bem legal então eu procuro com o material que nós temos aqui adaptar essas técnicas para fazer para envelhecer as peças é mas às vezes é uma passadinha de pano não é uma coisa assim são coisas sutis que fazem a diferença mostra que a língua o idioma ele não tem fronteira né literalmente não não a Adrika ela é a terceira vencedora do curso como você começou a dar aulas Vera? então é o primeiro work meu foi uma loucura porque eu fui para Bauru na loucas por caixas e a Marina me deu uma peça que ela tinha lá em MDE e falou leva para você fazer é eu trouxe e fiz foi a primeira peça com textura assim que eu fiz a segunda eu acho aí eu falei bom mas a peça é dela não vai ficar para mim eu peguei quando na semana seguinte eu voltei para Bauru eu levei a peça lá e falei para ela trouxe a peça pronta porque ela falou eu vou te dar porque eu nunca vou fazer essa peça aí ela olhou ela falou vamos fazer um work dessa peça no dia seguinte eu fiz um outro eu fiz um baú ela falou nossa então vamos fazer dois work num dia eu falei Marina pelo amor de Deus você está louca eu nunca dei aula e de repente eu fico sabendo que a Lívia vem no meu work gente vocês não tem ideia da agonia que foi isso eu falei como que eu vou dar aula para a Lívia sabe foi uma coisa assim louca e aí aí fui para São Paulo né fui para Valinhos fui já para Bauru algumas vezes enfim e em breve começou assim na Rússia na Rússia agora o foco é para a Rússia é o Bera deixa eu só apertar um negócio aqui eu vi um comentário que eu não sei se é o meu que vai falar da Thelma já houve algum momento que você pensou em não continuar e que você pensou em desistir? não com o artesanato não não eu desisti da advocacia eu desisti da advocacia começou o artesanato depois da perda dessas pessoas não né eu acho que a pessoa entrou depois então aí uma pergunta completa a outra é eu comecei o artesanato eu acho que já era uma preparação aí eu perdi perdi meu irmão minha mãe e meu marido é e aí tive a notícia do meu problema que eu tinha que fazer uma cirurgia aí nesses quatro meses que eu fiquei esperando porque é aflitivo gente você saber que você tudo bem que não era uma doença muito agressiva mas eu tinha convivido dois anos com o meu marido com uma doença muito agressiva e você acaba ficando com aquilo lógico então eu não conseguia muito separar as coisas né e nesses quatro meses que eu fiquei esperando a minha cirurgia eu fiquei gravando vídeos eu fiquei gravando aulas foi a minha assim a minha salvação nesse período porque eu tinha um compromisso eu tinha coisa para fazer tá e aí e isso tudo né foi caminhando até três dias atrás quando eu retornei ao médico depois da cirurgia e aí eu fiquei sabendo que eu estou curada então graças a Deus foi um período que eu se eu não tivesse o artesanato eu não sei o que eu iria fazer mas eu nunca pensei em desistir não enquanto eu tiver condição de fazer eu vou conseguir e muito pelo contrário é muito pelo contrário agora você quer ir além né agora eu quero ir para a rua eu quero ir para a rua pois é teremos um curso estilo um mini curso né estilo enfim chegou este momento minha gente teremos um mini curso aí até a Luana tá assim ó gente quem ficou feliz aí com a notícia de que a Vera vai compartilhar com vocês com o curso show de bola mande corações né Vera a gente adora corações aqui olha manda os corações aí subindo a Vera não tá vendo mas a gente tá vendo é olha lá todo mundo eba fala um pouquinho sobre o curso Vera o que que você pretende passar para o pessoal no seu curso na sua experiência como no online né já que a gente teve todo esse processo de pandemia para você poder levar a sua arte para aquelas pessoas que não podem chegar aqui até você fala um pouquinho bom então cinco aulas quatro aulas e uma aula bônus tá o que eu procurei fazer em cada peça uma forma diferente de trabalhar tanto os relevos que são é assim é o que eu amo de paixão porque é muito prazeroso você fazer a peça e quando você finaliza aqueles relevos quando você dá vida para eles é uma coisa assim é muito gostoso então são quatro aulas e mais uma bônus né é tudo com relevo com textura não conta tudo na hora deixa o pessoal curioso ah então tá bom só fala pro pessoal como vai chamar o seu curso é magia das dos relevos e texturas as texturas e relevos as texturas e relevos ai fiquei nervosa agora ai não fique nervosa não espera é a sua quando que vai ser lançado e quando conta pro pessoal ai quando que ele será lançado bom agora na semana que vem né na segunda-feira já já tem a abertura do grupo e acho que a venda é na quarta-feira alguma coisa assim eu acho que o diretor eu vou explicar o diretor sabe melhor é é o curso então da Vera ele vai ser lançado oficialmente na segunda-feira mas ele será um lançamento que será feito através do WhatsApp de um grupo né de um WhatsApp o grupo Vip que através dali a gente vai mandar essas mensagens para vocês a Vera já tem os vídeos que ela mostra como que vai funcionar tudo direitinho então através desse vídeo então a campanha toda vai ser através do grupo Vip tá então quem tem o grupo Vip vai ter aí um diferencial né Vera então quem quiser conhecer o curso da Vera de Man tem que entrar no grupo Vip quem quiser conhecer o curso né da Vera de Man tem que entrar neste grupo Vip tá porque vai ser um pré-lançamento né que ele é especial quando a gente faz esse pré-lançamento ele tem óbvio um preço melhor do que quando ele vai depois para fora para a página para o site né então através desse grupo a gente faz toda a oferta especial então só para quem está lá dentro beleza pessoal e como que as pessoas vão fazer para entrar neste grupo Vip da Vera de Man na para eu não falar aqui o número de telefone né para ficar passando para ninguém anotar e não sair daqui a Bill aqui do Instagram quem não conhece a Bill é ali na página principal aí abaixo da nossa descrição tem uma é um link esse link se você clicar ele vai aparecer tudo que você precisa saber o curso da Vera é a página social das redes sociais e tudo mais aí você clica quero fazer parte é você vai clicar na Vera de Man aí vai aparecer que vai estar lá o grupo Vip Vera de Man você clica lá e você já vai ser automaticamente direcionado para este grupo tá ele é um grupo que vai ficar silenciadinho tá fechadinho e aí sim a gente vai bombar ele na segunda-feira e na página da Vera de Man também na Bill clica isso e também na página da Vera Vera faça o seu Instagram para o pessoal que na sua Bill também tem um link qual é o seu Instagram? o meu Instagram é santoossoartesanato não é mais não é mais não é mais é veradiman é veradiman é veradiman arroba veradiman arroba veradiman artesanato é arroba veradiman artesanato é arroba veradiman artesanato ah então ótimo a roca coisa boa merece sempre coisa boa né Vera sempre progresso sempre a gente dá um passo a mais né gente subir um degrau de cada vez pra que a gente consiga atingir aí os nossos objetivos né então deixa eu ver aqui gente eu nunca mexi nesse negócio que ele é meio meio doido gente então o que eu queria passar pra vocês é o que? a Vera que começou como uma aluna e hoje eu tenho o maior prazer do mundo de falar que eu ajudo e que eu auxilio ela na campanha do curso online dela do primeiro curso online então é muito gratificante pra mim também saber que eu comecei de uma forma despretensiosa e hoje eu tô aqui aonde eu tô que eu posso ajudar pessoas que através da internet né Vera a gente não sabe na casa de quem que a gente tá entrando né e o que a pessoa está precisando ouvir quando a gente tá falando então a gente não tem esse conhecimento então pra mim é muito gratificante saber que você começou lá atrás como aluna e hoje você tem o seu curso e eu posso estar acompanhando de perto tudo isso pra você poder crescer né e eu fico muito orgulhosa de fazer você crescer de estar junto com você de acompanhar todo o seu crescimento e a Isa maior puxa saco do universo Fábio é o diretor número 1 ah meu Deus o Instagram da Vera arroba Vera de Mano Artesanato alguém tá perguntando aqui agora passa também pra quem quiser entrar em contato com a Vera o WhatsApp dela de trabalho de trabalho gente quem quiser entrar em contato também com a Vera é só entrar em contato pelo WhatsApp de trabalho dela que é o DDD19 é o do grupo né 99 99 547 547 6971 6971 pede pra Isa digitar aí olha lá eu ia falar isso agora Isa digita aí DDD eu digito DDD19 99 99 547 547 6971 6971 6971 então adicionem o WhatsApp adicionem o WhatsApp aí do trabalho da Vera e coloquem lá eu quero entrar no grupo Vip o que que a gente pede assim como acontece nos meus lançamentos quando a gente tem um número de WhatsApp vocês precisam salvar esse número tá não é simplesmente vocês pegarem o número e colocar lá enviar mensagem tá porque assim ele não a gente não consegue depois fazer a emissão de mensagens para vocês para que as mensagens cheguem para vocês como lista de transmissão vocês precisam salvar então coloque lá e-mail Vera é WhatsApp Vera de Man aí vocês colocam o nome o telefone salva e aí você manda a mensagem pro WhatsApp da Vera escreva quero curso da Vera de Man sendo assim você já vai estar na nossa lista e assim você vai conseguir receber todas as mensagens dos cursos de lives e de aulas e tudo mais da nossa veroca o Instagram da Vera arroba a Isa colocou aqui ó arroba Vera de Man a Luana é ela mesmo tá arretando aqui no fundo é que o diretor o diretor mudou eu nem sabia é que foi aprovada acho que agora por isso é era santo ósseo é era santo ósseo agora é eu já digitei o número tá aqui ai do pessoal que é super gente fina também tá digitando e tá colocando aqui nos nos comentários olha lá acho que a Marina acabou de chegar olha lá acabei de chegar ó Vera eu quero só que você assim para para concluir né porque as pessoas elas vão ficar sabendo de todo o conteúdo é de todo ver todas as peças neste grupo no grupo vip por isso que ele é o grupo vip né vão conhecer as peças os bônus o preço como participar e sem contar que vai fazer aí grandes amizades né então eu queria assim e para concluir que você expressasse para o pessoal como está sendo para você que começou lá atrás sem saber nada e hoje você aí tem a oportunidade de estar com o seu curso com a sua turma e tá começando aí nesse mundo digital com o tempo pessoal bom então primeiro eu agradeço a você por essa forma simples e gostosa de ensinar que foi aí que eu comecei tá e depois eu agradeço a essa louca que acabou de entrar aí né a Marina que é da loucas por caixas porque acreditou também em mim e me chamou lá e me levou para fazer um work e foi aí que tudo começou tá hoje como eu me sinto eu ainda não acredito sabe eu não acredito porque tudo isso que eu fiz por exemplo você sabe né qual era o nosso cronograma e depois acabou não dando certo por causa da pandemia e enfim tudo e eu acabei fazendo sozinha essas gravações e para mim é muito difícil porque eu tenho dificuldade eu não gosto de botão as pessoas falam ah você não faz live gente para mim é uma tortura eu acabo uma live encharcada de suor porque eu fico nervosa entendeu então para mim isso tudo ainda está parecendo um sonho eu vou acreditar quando eu começar a interagir mesmo com as pessoas porque já tem acho que mais ou menos um ano que muita gente me cobra você não vai dar aula você não vai ter aula online eu moro longe eu quero eu preciso enfim gente é um sonho isso é e assim a força que você e eu Fábio me deram aí nesse período e a a Marina e a Isa enfim eu quero eu só tenho a agradecer tá muito a todo mundo que está me apoiando aí e dizer que eu estou muito feliz e que é um sonho eu nunca imaginei que há quatro anos eu não sabia fazer nada e hoje eu estaria aqui falando de um curso de aulas é fantásticos vai cair o seu sonho vai se tornar realidade e que muita gente de muito longe de lugares às vezes que você nem imagina vai poder aí aprender um pouquinho da sua arte da sua maneira simples de ensinar né porque você já é uma mulher com quase não vou falar né porque era o bordão que você tinha não agora já passou agora eu já tenho 63 agora não tem mais jeito quase 64 anos então quase 64 de uma maneira limpa de uma maneira clara é é muito é tem gente que olha às vezes essas pés e fala meu eu nunca vou conseguir fazer isso e aí quando vê a maneira que você ensina a pessoa fala poxa vida como eu pensei que eu não seria capaz de aprender isso é fácil é fácil é é é vamos todo mundo para a Rússia ou melhor nós vamos trazer as russas para aprender a melhor versão do tipo de artesanato que eles fizeram que é com a Vera é mas eu vou eu vou para a Rússia sim com certeza Vera ela é o próximo passo tá então Vera eu quero que você se despeça do pessoal eu vou me despedindo também que a gente tem o tempo aqui que eles acabam né tá mas eu vou ficar aqui só quero que você se despeça do pessoal é só para eu poder dar uma continuidade uma geral aqui tá boa a Dona Netanyes ela está perguntando um monte de coisa aqui não ela ela tinha perguntado eu vi no que passou é que ela perguntou para ver o que que a Vera espera do artesanato daqui para frente o que eu espero é gente eu só quero assim fazer coisas bonitas para passar os meus dias é principalmente agora nesse período né que a gente não pode nem sair de casa e boas amizades e quando tudo isso acabar que a gente possa se reunir muito porque hoje o artesanato é um outro segmento da minha vida antes eu ia em reunião de advogado agora eu não quero mais eu quero ir em reunião de artesã entendeu eu quero eu quero fazer artesanato eu quero conversar sobre isso eu quero passear nesse mundo e dizer assim é espero que que a gente encontre aí muita gente nesse nesse curso que a gente faça mais amizades que a gente converse muito que eu mostre como eu faço mas que eu também aprenda muita coisa é é isso que eu quero entendeu que a gente aprende quando você se abre você aprende e todos os dias é importante qualquer tipo de aprendizado é é isso que eu quero aqui artesanato literalmente é vida né é é olha lá o Fabio está falando para você não sair não para você ficar aqui tá isso gente eu queria falar aí para vocês que chegaram aí no decorrer é do tempo que eu vi que as pessoas continuam aqui isso é um bom sinal né é sinal de que é um tema que todo mundo gosta é então hoje nós fizemos a nossa primeira live de todas as quintas-feiras que a gente vai ter aqui no Instagram às 20 horas tá que a gente vai contar histórias como que o artesanato mudou aí a vida é das pessoas é o porquê que o artesanato foi importante cada um tem um tipo de história uma história triste de repente uma história é que não é numa numa doença no caso da Vera mas ela tem problema de depressão ela brigou com um amigo ela perdeu um emprego então assim cada um tem um tipo é de história cada um tem a gravidade da sua história e que o artesanato também ele auxilia então todas as é tem a beleza das coisas as pessoas que querem desenvolver algum tipo de habilidade tá gravidinha quero fazer as lembrancinhas quero fazer o quartinho do meu bebê também tem as alegrias né ah vou casar quero fazer as lembrancinhas do meu casamento então a gente quer mostrar que não é só na tristeza que o artesanato que as pessoas descobrem com o artesanato que na alegria também e nessa alegria as pessoas elas se surtenem tem muita gente que quer desenvolver a criatividade tem muita gente que quer desenvolver a criatividade também que as vezes a pessoa fica só ali ah eu não sei por onde eu vou fazer como perguntar aí como você se inspira né as vezes a gente fazendo curso a gente assistindo aulas a gente consegue desenvolver a nossa criatividade então é isso que a gente quer mostrar todas as quintas-feiras então a partir de hoje né as 20 horas aqui pra vocês tá bom e quem tem uma história de superação com o artesanato que você quer conhecer e quem tem uma história de superação gente com o artesanato eu quero conhecer a sua história quem quiser vir aqui então eu peço que entre em contato com a gente pelo whatsapp é melhor eu ver o e-mail pra contar a história nas nossas redes sociais isso e ela só tem que contar a história dela isso então a gente vai fazer isso mesmo é melhor do que pedir pra vocês mandarem a gente vai fazer uma postagem oficial pra que quem se sentir confortável né e escrever aí um pedacinho da história com o artesanato a gente vai pedir pra comentar nessa postagem e aí de repente vocês podem aparecer aqui pra contar um pouco mais né afundo essa história conversar um pouquinho aqui comigo pra mostrar como que o artesanato fez bem aí pra sua vida e quinta-feira que vem vai ter nova live? sim quinta-feira que vem vai mas as lives de terça-feira no facebook também continuam tá bom então as terças-feiras às 15 horas no facebook e de quinta-feira às 20 horas aqui no instagram o que que é a live de terça-feira? a live de terça-feira a gente fala sobre produtos sobre peças passo a passo ensina algumas técnicas às vezes peça inteira às vezes só um trecho a gente pega muito comentário de todas as nossas redes de youtube e instagram então conforme essas dúvidas vão chegando a gente vai apresentando os produtos e as técnicas pra vocês e na quinta-feira é o complemento é onde você pode dar o primeiro passo onde você pode ouvir histórias se inspirar e aí poder fazer alguma coisa produtiva bom? diretor mais alguma coisa? ai que chique Vera a gente tem um diretor chique tem bastante gente aqui tem bastante gente aqui vocês querem ouvir alguma história da Vera gente, vocês querem ouvir alguma história da Vera? eu sei que passou bastante pergunta aqui e vocês querem ouvir mais alguma história da Vera? você tem certeza que teve? eu tive, gente, uma bebezinha ela está capotada, tadinha se não eu até botava ela aqui pra vocês verem eu vou ter uma história engraçada Vera, você tem alguma história engraçada com o artesanato? não vale a quebra do esmalte lá em Porto Alegre, tá bom? outra você tinha que lembrar disso, né gente? aquela eu acho que foi a mais engraçada, viu? o Fábio falou pra você contar a história do esmalte olha, é difícil porque a gente vai ajudar as amigas a professora, minha professora querida estava com o esmalte estragado tirou o esmalte e aí a Isa tinha levado o esmalte que nós fomos pra feira lá de Porto Alegre e a Isa tinha um esmalte e a Lívia começou a passar aquele esmalte e aí eu resolvi pegar o esmalte pra ver mas a pessoa da Lívia não tinha fechado o esmalte quando eu peguei aquilo caiu e nós estávamos num apartamento com o piso branco aquilo espalhou aquele esmalte preto foi uma coisa horrorosa e eu lembro da Lívia falando assim nossa, e se tirar o brilho do piso? ai meu Deus do céu o pouquinho de acetona que tinha tinha só um pouquinho eu fico eu duro que tem foto disso que de vez em quando aparece essa foto assim pra me lembrar da situação a gente dando os fundos na Ginger que foi a aula que eu tinha dado lá isso só uma além dessa história que teve a Roberta que está perguntando a Roberta também ela foi ela fez parte da sua turma da primeira turma do Life e ela fez uma pergunta aqui bem interessante que eu acho que a gente pode fechar com chave de ouro como é que foi a sua primeira Mega? nossa a minha primeira Mega gente eu fiquei perdida lá porque eu não conhecia ninguém eu fui um dia depois daquele encontro que você fez com as alunas como eu fui com um ônibus daqui de Bariri pra voltar no mesmo dia eu não consegui no dia do encontro então minha primeira Mega acho que foi em 2017 só que eu não conhecia ninguém eu não conhecia ninguém não vi ninguém andei feito uma doida vi tudo né comprei um monte de coisa mas assim não interagi porque eu acho que duas ou três pessoas a Aninha não lembro mas assim quase ninguém eu conheci agora quando eu voltei agora na outra Mega aí foi foi uma delícia né porque aí eu conhecia todo mundo não nem todo mundo mas assim conhecia muita gente e foi maravilhoso nós ficamos né eu fiquei lá com o pessoal da Lucas por Caixas na casa eu e a Eneida a gente ficava até altas horas batendo papo a Tânia também ficou na casa a Marina enfim foi tudo muito bom e durante o dia era uma festa né a Marina tava falando que essa óculos não tinha nada você não saiu do estande é não saia um pouco nos últimos dias eu acabei saindo um pouco mas é que tava muito lotado né tava bem bem complicado eu vi que alguém perguntou se eu sou de São Paulo agora tá passando os comentários aqui mas eu não consigo ler muito por causa do óculos tá gente mas eu sou de Bariri não sei se vocês já ouviram falar Bariri fica próximo a Jaú que é o tem é lojas fábricas de calçado feminino né e fica próximo a Bauru também é 60 km de Bauru mas é bem no centro do estado de São Paulo mas é interior é no interior é igual eu uma cidade pequenininha eu tô do outro é se dá a Bariri tem 35 mil habitantes é metade de onde eu moro aqui então mais uma pergunta quem quiser a última pergunta então gente ó vamos ver quem vai ser o premiado aqui mais uma última pergunta pra Vera quanto tempo nós temos porque derruba uma hora mas ó não só olha no seu quanto tempo dá pra encerrar já é alguém de Barra Bonita Vera falando aqui Oi Liv Oi Vera Nayara Nayara Tatiane também ela é aluna de uma das turmas eu acho que a Naya ela chegou na primeira semana do artesanato e ela entrou no curso quando a gente fez a segunda semana do artesanato me corrige Naya se eu estiver mentindo ó alguém tá falando que a mãe nasceu em Bariri Vera mais caixinhas mais caixinhas por favor minha mãe nasceu em Bariri e hoje ela mora em Jalú e eu moro em Ribeirão Preto terra de Tânia Islas ó vou falar aqui por alto ó o Fábio vai falar aqui olha gente pelo pela história eu vou sentar ouvindo a Vera olá pessoal do bom sou Fábio então ouvindo a Vera e a Lívia além de toda a história da Vera que é fantástica uma história de quem teve um desafio superou o desafio estudou bastante porque a Vera estudou bastante além do Life Artesanato ela tem outros cursos da Lívia e de outras pessoas criou o seu estilo próprio mas o que mais eu tô achando legal nisso tudo foi a relação né de amizade que ela criou num outro segmento ela era advogada num outro mercado totalmente diferente e hoje ela tem um um número muito grande de amigas no artesanato sim então a amizade no artesanato é algo que é muito legal então tem muita gente aí que tá procurando um grupo de pessoas que se animam que se curtam o artesanato proporcionou isso e no Life Artesanato tem a comunidade das alunas onde que isso aproxima mais as pessoas é a Vera falou do encontro da Mega Artesanal onde que as alunas se encontraram então assim eu vou tirar como lição dessa Live da Vera a amizade é e algo que a Vera não citou ela tem um grupo das artesãs eu vou falar as maridas né Vera é isso mesmo e elas se conheceram algumas delas pessoalmente na Mega de Porto Alegre que nós fomos que eu tava junto com elas nesse encontro que elas fizeram então ó muito obrigado Vera por toda a amizade tá sendo um prazer pra gente ter você como amiga e ter você como uma parceira aí no lançamento dos cursos sucesso sucesso para todos nós só eu que agradeço toda a paciência todo esse carinho e a oportunidade gratidão mesmo eu que agradeço a você mais uma vez convido todos vocês a entrarem no grupo VIP da Vera do WhatsApp ao encerrar aqui vocês correm na minha bio que vai ter lá o curso da Vera ou entra na página da Vera também arroba Vera de Martesanato lá na bio também vai ter o link que vai direcionar vocês pra esse grupo entra lá o grupo vai ficar quietinho até segunda-feira mas na segunda-feira vocês aguentem que a gente vai bombardear vocês de peças lindas de informação e tudo que vocês vão poder ter num curso mega top das galáxias né Vera como chama o curso Vera magia das texturas e relevos muito bem gente gratidão que vocês estarem aqui olha a gente teve mais ou menos mesmo tanto de gente até agora isso mostra que a gente tá no caminho certo né Vera que as pessoas gostam do que a gente fala as pessoas se identificam com aquilo e eu espero poder proporcionar isso pra mais pessoas que estão aqui com a gente tá bom agradeço a todos vocês que estão aqui que estiveram aqui que estão acompanhando e eu espero vocês na próxima quinta-feira aqui mas eu também espero vocês no do convite da Vera na segunda-feira tá bom gente eu vou tentar salvar aqui na IGTV que eu não sei como vai ser pra gente conseguir ler tudo direitinho e a gente vai se falando aí pelas redes sociais tá bom gente ó beijo pra vocês Bia você que tá aí se você souber como é que salva chama de um padre aqui agora pra gente salvar a IGTV tá bom Vera obrigado minha linda I love o chuchu viu ó ai Nina ai que linda tchau 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 minha linda boa noite viu tchau tchau boa noite tchau tchau gratidão a todos tem certeza que deseja encerrar o vídeo sim é tchau tchau tchau